Então, é um problema da fiscalização, né? Se ele recebe sua atividade, às vezes a pessoa começa a fazer alguma coisa simples também, de repente eu vou, eu vou em casa e começo a fazer um lanche para vender para o muizinho, alguma coisa, e começa a dar certo, começa a crescer. Às vezes a pessoa, claro, se empolga, quer mais crescer, vender e tal. Só que a partir do momento que ela começa a aumentar o comercialização das coisas que ela produz, isso gera movimento, gera tensão, né? E gera também, não tem como ela mais ficar escondida, né? Porque ela, na verdade, ela não vai querer ficar escondida para vender. Não se vende nada de uma forma que não seja, você tem que fazer o seu marketing, você tem que aparecer para vender. A partir do momento que ela começa a aparecer para vender, ela não tem como mais ela não sofrer uma fiscalização. Então, ela começa a mexer com comida, geralmente, né? Vai fazer um lanche, um almoço. Obviamente, nós não temos fiscais suficientes para toda a cidade o tempo todo, mas nós temos fiscais que estão, que tem o seu agendamento de locais que ele tem que passar, ou às vezes até acontece também de pessoas serem, como é que fala? Denúncia. Às vezes você tem um vizinho que está incomodado com alguma coisa, um cheiro, não sei, de alguma coisa que você está fazendo, algum barulho, ele pode denunciar você na prefeitura. Se você não tiver corretamente, adequadamente, fez tudo que tem que ser feito, todo o trâmite para estar legalizado, você pode sofrer fiscalização, daí vem multa, vai gerar uma série de consequências que vão atrapalhar o seu negócio e não são legais. Quer dizer, é preferível você se formalizar e receber todos esses benefícios, vai receber o benefício de estar com o INSS em dia, vai receber o benefício de pagar menos impostos obrigatórios, vai estar, sabe, com o benefício de poder ter linhas de financiamento bancário mais baixo. Quer dizer, é preferível você conseguir até, de repente, pleitear um banco do povo, ou aí se desenvolve o São Paulo, você pode conseguir dinheiro até para comprar um veículo, uma moto, por exemplo, para transportar, para entregar seus produtos. Então é interessante que ela se formalize, porque ela vai ter só benefícios. A não formalização vai criar sempre um certo medo da pessoa que está trabalhando de receber uma fiscalização em casa.